Fala cara de barro, beleza? Edu aqui. Hoje nós vamos falar sobre um produto que eu não conhecia. Comecei a testar ele um pouco antes do Caminhos de Rosa. E aí já faz bem mais, quase dois meses e vários, vários treinos. Eu acho que eu já tenho condições de falar sobre ele e dar minha opinião pra vocês. Eu vou falar pra vocês hoje sobre o CR7 Drive da linha 24 horas da Herbalife. Talvez seja um produto que assim como foi pra mim, passou sempre despercebido. Mas pra minha surpresa, um dos meus colegas lá que estavam comigo na Caminhos de Rosa também usa já há um tempo. E eu fiquei curioso exatamente porque a Herbalife geralmente tá muito mais ligada a produtos de emagrecimento do que de performance. E a história do CR7 Drive é bem interessante porque como o próprio nome diz e a marca carrega aqui a foto do Cristiano Ronaldo como garoto propaganda. Mas muito mais do que isso, ele ajudou a desenvolver o produto, trazendo algumas das necessidades que ele indicou para os cientistas da Herbalife. E o mais interessante disso é que algumas pessoas vão dizer que o CR7 Drive é uma bebida de eletrólitos. Outros vão dizer que é uma bebida de carboidratos. E poucos vão dizer que ela tem uma carga bem considerável de vitaminas aqui. E isso que é o interessante porque... É um produto pouco comentado no nosso meio e existe algumas confusões. Porque na verdade ele é um pouco de tudo isso. Eu vou classificar aqui como muito mais para uma bebida de eletrólitos. Mas ao mesmo tempo estaria sendo um pouco injusto porque como eu vou mostrar pra vocês, ele tem uma carga bem interessante de carboidratos. E eu fui fazer uma pesquisa e eu percebi que a composição química dele está bem superior à de muitos produtos famosos do mercado. Por exemplo, se você pegar a marca de bebida isotônica mais famosa, já na saída ela perde na quantidade de carboidratos e na quantidade daquilo que ela se propõe ser. Então o CR7 Drive tem mais recursos hidroeletrolíticos, tem mais carboidrato e é carregado com uma série de vitaminas que vão ajudar você na sua performance em atividades que passem principalmente de uma hora e meia de duração. Uma coisa curiosa é que além do CR7, também o produto leva o nome e o rosto dele, tem a assinatura dele, de verdade tem a assinatura dele do produto, mas outros atletas participaram e um deles de destaque é a Rita Jackson. É uma triatleta muito conceituada. Uma das grandes conquistas dela foi o Ironman do Cordelaine. Ela foi a vencedora e ela testou, ajudou a desenvolver e é usuária do CR7 Drive. E ela fala inclusive nos vídeos de promoção como foi a formulação de tudo isso. Isso é bem interessante porque a gente tem ali muitas vezes um cara atrelado à imagem de jogador de futebol e talvez você possa achar que para o ciclismo isso não vai ser tão interessante, quando na verdade eu acho que ele está muito mais, é muito mais interessante para esportes de endurance do que propriamente futebol, tá bom? Bom, e se você me conhece, já me segue aqui há um tempo, sabem que eu sou bem curioso, eu fui tentar entender por que essa concentração tão alta de carboidratos numa bebida hidroeletrolítica, isotônica, vamos falar assim, e eu encontrei cinco artigos científicos que corroboram não com o CR7, mas com essa combinação, não tem nada a ver isso aqui agora, com essa combinação de carboidratos com eletrólitos. E eu descobri que quando você insere carboidratos em uma quantidade suficiente ou satisfatória em bebidas isotônicas, isso melhora a absorção desses minerais que fazem, por exemplo, evitar câimbras e melhora a comunicação entre os impulsos do cérebro e os músculos. Então, por exemplo, nesse segundo estudo aqui, ele mostra que a combinação de bebidas esportivas isotônicos com carboidratos melhora o desempenho físico. Esse terceiro estudo mostra que a presença de carboidratos e eletrólitos pode aumentar a taxa de absorção, ou seja, eles são absorvidos mais rápido quando combinados. No quarto estudo fala sobre a hiponatremia, que significa você ficar zerado de sal no organismo, com eletrólitos, a condução disso com carboidratos é facilitada, então ajuda a entrar no sangue mais rápido. No quinto estudo, ele fala que bebidas que possuem uma combinação interessante de carboidratos e desses sais ajuda na recuperação, repondo o glicogênio muscular e os eletrólitos perdidos também mais rapidamente, só que nesse caso aqui é na recuperação. Ao mesmo tempo que a absorção dos carboidratos e dos minerais presentes nas bebidas isotônicas são amplificadas quando os dois são combinados, então parece que é uma relação ganha-ganha. E como nós estamos falando de esporte de Endurance, nada mais interessante do que colocar uma carga bacana aqui de carboidratos. Só para vocês terem uma ideia, em 27 gramas, dois dosadores do CR7 Drive, você tem 26 gramas de carboidrato. Você tem o dobro de carboidratos do que uma bebida isotônica famosa. Em relação ao açúcar, você já não tem essa quantidade tão grande, então aqui você tem mais carboidrato com menos açúcar. Sem contar também magnésio, potássio, vitamina B12. A lista é bem extensa, eu não vou falar, mas eu vou deixar aqui escrito para vocês. E no site vocês vão encontrar um artigo completo, mas você vê aqui magnésio, vitamina C, vitamina E, tianina, riboflavina, niacina, vitamina B6. Do complexo B tem a B1, B6, B12, ácido fólico, biotina, ácido pantotênico, tá bom? Cálcio, fósforo, então ele é muito mais do que uma bebida isotônica, mas também ele é muito mais do que só uma bebida de carboidrato. Olha só que informação interessante, presta atenção nesse número. Uma colher de sopa com 13,5 gramas, tem 12 de carboidrato, tá? E aí vem sódio, 103 miligramas, potássio 52, cloro, magnésio. Uma coisa legal, ele tem bicarbonato de sódio, que pode causar alguma estranheza, mas o bicarbonato de sódio é um dos melhores suplementos que existem para esportes de endurance. Eu posso falar mais sobre isso para vocês. Então, assim, bem completo mesmo, eu achei muito interessante. E agora, mais do que isso, eu venho usando, deixa eu contar a minha experiência, eu venho usando já há um tempo e eu estou gostando demais mesmo. Às vezes eu tomo antes e durante, eu nunca usei depois. Aqui eles falam de antes, durante e depois. Depois eu usei muito pouco, então não vamos nem considerar. Porque quando eu chego, eu sempre tenho uma alimentação bem bacana. E isso é até interessante porque faz um gancho para outros produtos que eu vou mostrar para vocês. Eu recebi bastante coisa da Herbalife mesmo para testar e eu estou gostando bastante da experiência. Como eu disse, um atleta bem conceituado aqui do estado usa. Acabei descobrindo que mais pessoas usam. E eu não sei porquê, parece que eles guardam isso em segredo. É brincadeira. Mas não é um produto muito comentado e eu achei uma pena. E eu realmente acho isso uma pena, porque a Herbalife é um dos maiores laboratórios do mundo. Aqui no Brasil a gente tem um pouco de coisa com a Herbalife. Talvez pela forma como ela foi trabalhada no passado. Mas hoje definitivamente não é uma marca que simplesmente foca no emagrecimento. E eles possuem uma linha completa mesmo, que se chama 24 horas. Isso aqui é algo que eu ia fazer nesse vídeo, mas eu achei que ia ficar muito longo. Ia ficar injusto. É o lift off. Eu vou falar em um vídeo exclusivo para vocês sobre isso. É muito interessante, muito prático. Deixo isso aqui para um próximo vídeo. Tá bom? Bom, e na parte de carboidratos, você tem aqui uma combinação de carboidratos. A maioria deles, na verdade todos, de rápida absorção, então são de alto índice glicêmico. Então por isso que eles usam aqui, por exemplo, a dextrose, sacarose, maltodextrina, isomaltose. Porque cada um deles possui uma combinação diferente. Apesar de serem todos de absorção rápida. Porque nós estamos falando de uma bebida que pré-intratreino. Então acho que faz mais sentido colocar esse tipo de carboidrato do que uma palatinose, por exemplo. Uma de ribose também é rápida. Mas, por exemplo, uma palatinose não faria muito sentido se tratando de um produto isotônico barra carboidrato. Bom, a minha conclusão final. Eu achei o CR7 Drive uma bebida gostosa. Ele não é enjoativo. Os meninos me disseram que tem um sabor com açaí que é muito bom. Esse aqui eu já achei bem interessante. Gostei. Não é pesado. Então você pode consumir ali até para ajudar você a bater sua meta ali de carboidratos por hora durante a atividade física. E eu gostei bem dessa combinação. E de fato, vocês viram aí uns últimos pedais bem longos. Eu nem de longe, nem assim, cheguei nem a considerar cãibra. Nada, nada, nada. Não teve um show, nada. Foi bem interessante. E a prova de fogo foi a Caminhos de Rosa, né? Então, ou seja, se você não teve cãibra ali e você estava com isso aqui, eu levei numa sacolinha de chup-chup, de sacolé de gelinho. Não sei como é que fala aí na sua região. E durante a Caminhos de Rosa eu reabasteci a garrafinha e usei. Gostei demais, recomendo. Para adquirir, você precisa fazer um cadastro na Herbalife. Não é um produto que você encontra em prateleira. Se você encontrar, desconfie. Eu vou deixar o link aqui que você entra em contato com o pessoal da Herbalife direto com eles. Vocês vão falar com o Ricardo. E através do Ricardo é que você consegue adquirir o produto para você testar. E quem sabe, né? Quem sabe você goste também e vire um usuário como eu pretendo usar. Gostei bastante. Recomendo o CR7 Drive da Herbalife. E fico devendo para vocês o vídeo sobre o Liftoff. No vídeo do Liftoff eu mostro as outras coisas que chegaram também. Tem bastante coisa interessante. Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma dica bacana de alimentação e performance que eu sei que vocês gostam. Se tiver mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou tentando responder vocês. E se vocês quiserem um vídeo também sobre o bicarbonato de sódio, é só falar. Estou aqui à disposição. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.